A vida é um vapor, é névoa, é neblina Que aparece mais, logo se esvai O tempo que passou, foi o que nos formou Aos poucos tudo fica para trás A nossa vida é curta e longa ao mesmo tempo Não sei se avanço ou se espero Curta pra desperdiçar, longa para se apressar Cada coisa tem um tempo certo Tudo está nas mãos de Deus Nada escapa aos olhos seus Vamos confiar Tudo está nas mãos de Deus Nada escapa aos olhos seus Vamos caminhar A gente não sabe de nada A gente vai embora do nada Feito poeira na estrada Feito vapor depois que ferve a água A gente tenta adivinhar A hora que Deus vai chamar A gente tenta acertar A hora que acorda vai arrebentar Um conta-gotas com veneno Um suicídio a longo prazo Não pense que ninguém está vendo Tudo que está acontecendo Um desespero camuflado Atrás de um sorriso falso Uma comporta se rompendo Parece que ninguém está vendo Mas calma Oh minha alma Tudo passa Não perca a calma Oh minha alma Tudo passa Não perca a calma Mas calma Oh minha alma Tudo passa Não perca a calma Oh, minha alma, tudo passa, não perca a calma Tudo está nas mãos, Deus, nada escapa aos olhos seus Vamos confiar Tudo está nas mãos, Deus, nada escapa aos olhos Vamos caminhar Tudo está nas mãos, Deus, nada escapa aos olhos seus Vamos confiar Tudo está nas mãos, Deus, nada escapa aos olhos seus Vamos caminhar A gente não sabe de nada, a gente vai embora do nada Feito poeira na estrada, feito vapor depois que ferve a água A gente não sabe de nada, a gente vai embora do nada E aí